Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma muito simples e rápida como é que faz para criar um site no Google, totalmente de graça. Você não vai ter custo com hospedagem e com domínio, tá? O domínio vai ficar com a extensão do Google, mas é uma forma de você criar sites para poder tanto postar conteúdo no ar, criar uma página sua, os recursos são bem legais, quanto também com uma estratégia de backlinks, tá bom? Então vamos lá, vamos para a ação. Então vamos lá, digita site.google.com Então vamos lá. Vou me logar, você tem que ter uma conta no Google, uma conta validada. Vamos lá. Então essa página aqui, ó, está carregando, ó, página nova, site do Google. Se você já tiver uma conta no Google e você quiser usar a sua conta, normal, você vai usar, já vai aparecer aqui o seu perfil e assim, ó, você tem que, e vai ficar associado à sua conta. Então você vem aqui nesse maisinho, ó, ele é um pouquinho escondido, ó, começa o seu primeiro site, a primeira vez vai ser assim mesmo. Então basta clicar aqui, ó, e você vai já começar a fazer a edição da sua página. Os sites são responsivos, tá? Tanto para smartphone quanto para tablet. Então essa aqui, ó, a sua página aqui, eu vou já botar o título aqui do site, ó, já para começar, vamos colocar aqui, ó, vou fazer um site sobre emagrecimento. Como... Como... Eu tinha feito até uma pesquisa aqui da palavra-chave para ficar tudo preparadinho, ó. Ó, como perder barriga rápido. Estou com o texto criado aqui, esse aqui é o título. Vamos lá. Como emagrecer e perder barriga. Tá, então a gente pode botar aqui também, que aqui vai ser como emagrecer e perder barriga. Você pode aumentar aqui, ó, para ajustar o seu layout. Tá vendo que ele tem a marcaçãozinha aqui atrás? Tem um gridzinho, tá? Aqui para alterar a imagem, é super simples. Como... Ó, tá vendo? Vamos alterar a imagem aqui. Você pode tanto selecionar a imagem no Google, se você não tiver alguma imagem, ó. Então você tem a galeria dele ali que você pode colocar. Quer ver? Vou escolher uma aqui, ó. Vamos pesquisar. Perder barriga. Vamos ver o que ele vai mostrar. Ó, tá vendo? Ele já mostra aqui. Então a gente pode selecionar uma imagem dessas aqui. Só dar uma olhada geral para ver se tem alguma interessante. Pode ser essa aqui, ó. Tá, vamos ver se vai ficar legal. Eu já separado uma já? Tá bom. Tá? Tá? Ele vai ficar... Aí por cima aqui ele dá uma escurecida para poder aumentar o contraste. Tá bom? Então vamos lá. Você também pode vir aqui já em temas, ó. E você pode selecionar... Vamos ver aqui, ó. O tipo de layout. Tá vendo? Você pode escolher aqui tanto o tipo de layout e selecionar a cor. E eu acho que eu queria botar um azulzinho para ficar bem fitness, bem light. Um verdinho. Tá vendo? Você pode colocar aqui e isso já vai configurando. Então vamos... Isso aqui você pode explorar depois. A gente pode mexer depois. Quando estiver já pronto. Então vamos botar a caixa de texto. Tá? Eu vou botar... Eu já tinha copiado e colado aqui, ó. Vamos perder barriga rápido. Eu já tinha feito uma prévia... Uma busca prévia. Vamos ver. Vamos lá no... Ubersuggest. Aqui você vai fazer uma pesquisa de palavra-chave. Então vamos lá. Vamos ver se a palavra-chave que eu estou usando... Como emagrecer e perder barriga. Vamos ver quantas buscas tem para esse termo. Eu já tinha feito antes. Na verdade, como perder barriga... Ó. 390. Então vamos mexer aqui. Ótimo que aconteceu isso. Tinha feito... Como é que são as coisas? Eu tinha feito antes como perder barriga. Essa vai ver a diferença aqui, ó. Olha só. 49 mil para a anterior que está a 390. Então... Esse é um ótimo exemplo de como você tem que fazer uma busca rápida. Se eu tentar por esse aqui, eu vou disputar com muita gente. Vai ser difícil de deixar achado. Então vamos tentar um cauda longo aqui, ó. Como perder barriga rápido, já cai para 8.100. Está vendo? Eu posso pegar o que fazer para perder barriga. Vamos pegar assim como perder barriga rápido, tá? Para a gente não gastar muito tempo. Mas o ideal é você ver assim. Vale mais a pena você disputar com essa... Tem muita busca aqui, bom. Mas vale a pena você disputar com esses 49 mil ou com 8 mil. Eu poderia ampliar as ideias aqui e tentar achar até uma palavra-chave mais interessante. Vamos lá, vou achar uma rapidinha aqui, ó. Ó, se tiver abaixo de 1.000, já... Como perder barriga... O que fazer para perder barriga rápido? 320. Como perder barriga urgente? Vamos pegar esse aqui, vamos... Como perder barriga urgente? Tá, então vamos corrigir aqui, ó. Como perder... Às vezes a gente acha que a palavra-chave está boa, ó. Barriga urgente. Então a gente recolhe aqui para poder baixar, para ficar em duas linhas. E aqui a gente corrige também para ficar tudo... Como perder barriga urgente. Se eu tivesse colocado aquele como perder barriga, eu ia disputar com muita gente. Apesar de ter muita busca, entendeu? Então vamos lá. Aqui é um texto normal, eu vou botar com o título. Como perder barriga... Como perder barriga urgente. Então eu vou pegar e copiar e colar o texto aqui. Tá vendo? Já vem todo formatadinho. Eu posso também aproveitar e pegar alguns, assim, digamos que tenha os títulos, né? Então de texto normal eu venho e boto... A gente colocou o título, vamos fazer criar hierarquia. Vamos criar aqui um título menor. Diminuando o consumo de sal. Veja o benefício para... A gente bota aqui, ó. Benefícios... O microfone tá caindo aqui. Benefício da musculação para emagrecer. É bom que não tenha espaços muito grandes de texto. Tem que arrumar porque o Google entende que um texto... Pratique exercícios que temem gordura. Vamos botar aqui, ó. Subtítulo. Vale investir em frutas e gorduras. Lembra que a gente tava fazendo aqui com a parte dos temas? Vamos mexer aqui agora. Dependendo do tema que eu use... Ó, o verdinho. Alguns temas vão ter... Diferença de cor. Tá vendo aqui, ó. Aqui já eu posso escolher uma... Selecionar uma cor aqui também, se eu quiser, ó. Vemos que eu esteja trabalhando com... Aqui a área de saúde. Vou pegar uma que tem um contraste legal. Tá? Vamos manter essa aqui. Já que a gente tá falando de fitness, vamos botar uma letra fininha. Apesar de eu gostar... Eu particularmente gosto de fontes com peso maior. Tá? Como essa aqui, ó. Olha como é que fica o layout. Assim fica mais forte. Tá, vamos usar esse aqui, então. Esse aqui quando mexo na cor ele não altera aqui porque ele altera em outro lugar. Mas tudo bem, vamos passar. Se eu quiser... Agora... Vamos botar mais um título aqui, um subtítulo. Eu posso botar também, criar uma... Outros títulos dentro aqui, ó. Tá? Aí a questão de... A hierarquia. Aqui no caso ele tá pegando a cor, ó. Ele fica todo bonitinho com hierarquia. Eu não tô falando aqui de bonito de visual, tá gente? Eu tô falando de bonito de... O Google saber que... O site foi pensado e hierarquizado. Isso pra ser encontrado pelas ferramentas de busca ajuda bastante. Bastante. Se eu quiser agora inserir outros itens aqui, ó. Uma imagem, por exemplo. Tá? A imagem aqui a gente já colocou aqui em cima. Mas eu podia querer botar uma imagem... Deixa eu ver se vai entrar aqui, ó. Vai entrar em cima ou vai entrar embaixo. Fazer um upload. Então eu vou pegar tanto no meu diretório... Ou no Google também. Eu posso fazer a busca no Google. Aqui eu optei por pegar no meu diretório. Estava até preparado aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Essa imagem. Ó. Entrou aqui. Você pode ajustar aqui... Pra ficar no grid. Mas tá certinho. Não vou mexer. Mas você pode aumentar, diminuir. Então assim... Tem outros itens aqui que eu posso incorporar em termos de layout, tá? Eu vou botar aqui embaixo. Porque se eu quiser inserir um item desse aqui, ó. Ele não vai entrar no meio do bloco de texto. Porque eu tô dentro de um... Eu tô num bloco de... Num bloco aqui de HTML... É... Dentro de uma div, né? E eu não posso inserir no meio ali a imagem. Se eu tentar inserir aqui... Ó. Quer ver? Ela não vai. Então vocês têm que ficar só atentos a isso. Deixa eu pegar uma outra imagem. Ela vai lá pro final. Mas aí quando você for fazer a divisão do texto, o que você faz? Você vai criar várias caixas. Pra você poder intercalar. Tá? Vamos botar aqui só pra vocês verem. Ó. Botei a imagem. Ela não vai aparecer aqui. Ela vai aparecer lá embaixo. Tá? Aqui também. Aquilo que eu tinha falado. Deixa eu até remover. Ó. Você pode remover aqui ou duplicar, tá? Se eu quiser duplicar... Esse bloco aqui, ó. Eu duplico. Eu vou remover. Só pra vocês verem direto aqui. Porque eu... Ó. Botei aqui uma imagem. Vamos inserir aqui... Essa caixa. Já vem pra cá. Aqui eu posso botar um título com texto. Vou pegar aqui um pedaço de texto. Só pra vocês verem, tá? Então, vou botar o texto aqui. E vou botar aqui um título. Como... Emagrecer. E aqui posso botar mais uma imagem. Então... Deixa eu selecionar uma imagem... Do Google. Pesquisar. Vou botar aqui, ó. Como se fosse uma... Dica de alimentação. Ó. Ajusta a imagem aqui. Tá? Você tem uma coisinha aqui que ele ajusta a imagem certinho também dela. Pode excluir. Pode editar, tá? Substituir imagem. Fazer upload. Adicionar um texto alternativo. Também isso é bom pra... Pra... Pra SEO. Você pode dar um crop na imagem. Ou seja, você pode... Pegá-la aqui e recortar a imagem. Tá? Caso a imagem... Se não esteja legal aqui, ó. Vamos lá. Então, você pode fazer um ajuste na imagem, ó. Ó. Que legal isso. O tamanho dela tá... Vamos só fazer aqui, ó. Ajustamos a imagem. Temos o texto. Já botei aqui uma referência. Se eu quiser fazer um link... Vou separeir aqui também pra fazer um link. Tá? Então... É... Vou botar aqui uma referência como emagrecer. Perda de peso. Vamos botar aqui, ó. Um link. Quando eu faço aqui, ó. Ele vai aparecer... Tá vendo a caixinha aqui? Aí eu já boto... O link... Aplicar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo botar pra... É. Tá bom. Aplicar. Então, já tá com o link. Se eu clicar aqui, ele já vai pro outro site. Vamos referenciar... Vou botar a inserir aqui, ó. Uma caixa de texto aqui embaixo. Vamos botar aqui um Saiba Mais. Pra referenciar um site externo. Porque também o seu site não pode ser um... Vamos botar um... Saiba Mais. Emagrecimento. Comportamento. Vamos lá. Vou linkar aqui. Aplicar. E tem as formatações que você acha normalmente até no Word mesmo, tá? Então, ó. Posso duplicar aqui, ó. Saiba Mais também. Emagrecimento. Vou botar um outro link. Da Wikipedia. Tem coisas que ajudam. Tá? Referência externa. Emagrecimento. Então, vou substituir aqui do globo.com, né? No de baixo. Pra criar um outro. Aplicar. Tá? Então, temos dois links aqui. Tá ótimo. Isso aqui é a parte de... De... De leal, tá? Tem muita coisa aqui, ó. Você tem índice. Você tem carrasseiro de margens. Que você pode colocar. Botão. É só clicar. Vamos botar um botão aqui, ó. É... Vou aproveitar e botar aqui, ó. Sim. Quero emagrecer. Tá? E bota o link. Inserir. Porque aí vai levar também a pessoa pra um outro site. Que tem mais informações. Tá? Se eu quiser pegar esse botão duplicar e botar lá em cima, ó. Eu pego nesse... Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Tipo um alto relevo. Eu venho... E coloco aqui. Eu não consigo botar no meio do texto. O que eu faço no caso desse? Se eu quiser botar aqui, ó. Entre esses dois aqui, ó. Tá vendo? Eu pego... Dou um... Ctrl... É... Eu... Ctrl X e Ctrl V, né? Eu... Vou inserir aqui. Eu vou recortar, né? Fugiu a palavra. Vou recortar. E vou colar. Tá vendo? Aí eu pego o botão e... Aí sim eu adiciono aqui. Tá vendo? Essa é uma estratégia pra poder... Mesclar o texto. Com outros conteúdos. Tá? Se eu quiser inserir um conteúdo de YouTube também. Que é interessante. Vamos botar aqui, ó. YouTube. Deixa eu ver se ele vai deixar emagrecer. 10 quilos em uma semana. Tá? Bom. É, eu vou até fortalecendo aqui... Essa menina aqui, ó. 2 milhões. Tá bom. Deixa eu dar um... Copiar... Endereço. Depois eu mudo aqui. É só pra gente fazer a demonstração. Como é que eu faço pra inserir um vídeo aqui. Tá? Então, vamos adicionar um YouTube. Ele vai pedir a URL. Ó. Pesquisar. E já fez a pesquisa. Selecionar. Gente. Muito simples. Tá? Super simples. Então, você monta uma página. Você pode botar mapa. Você pode botar planilha direto. Gráfico. Pode compartilhar uma agenda. Botão. Carrossel de margem. Isso também é muito interessante. Tá vendo? Tem vários layoutzinhos aqui. Tá? Esse aqui tá pronto. Cadê o... Ó. Adicionar um rodapé. Você pode botar os dados do seu... Visite. Acesse. Aí você bota... Telefone, site. Deixa eu botar um... Aqui no rodapé. Vou botar um link. Não é bom repetir link, não. Porque... Não é isso que vai... Tá? Ele automaticamente vai estar para todas as páginas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vou botar uma corzinha. Tá? Botei uma... Uma corzinha aqui. Mas a cor não é do rodapé. A cor é da ênfase, tá? Depois mexe aqui e faz os ajustes. Tá? Vamos lá. Vamos ser de páginas. Quando você faz um site... Um mini site. Um caso desse assim. Que é uma página. Tanto pode ser para a sua empresa. Quanto para... Você pode criar outras páginas. Você deve criar outras páginas. Então você tem que ter uma página sobre. Bota aqui sobre também. Que vai ser o nome dela. Concluído. E vai criar automaticamente aqui, ó. Então o que a gente faz nessa página sobre? Você vai colocar aqui... Alguma coisa sobre a sua empresa. Então vamos pegar essa massa de texto aqui. A gente já... Volta aqui. Insere. Tá? Então a página sobre está pronta. Se quiser botar até um outro título. Porque está ali em cima na imagem. Deixa eu botar aqui, ó. Sobre. Bota como título. Arrasta aqui. Eu já ia ter colocado antes. Mas tudo bem. Vamos para outra página. Vamos criar uma página. O Google, ele... Ele gosta quando a página... Não é uma página que não tem... Está com acento aqui, ó. Quando é uma página que não tem saída. É um bico sem saída. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer uma coisa. Vamos botar aqui. Política de privacidade. Tá? Vamos botar como título. Aqui embaixo a gente insere. O que é que eu vou inserir aqui? Tem aqui, ó. Nosso amigo. Vamos no Google. Vamos botar aqui, ó. Política... Política de privacidade. Privacidade. Aí você vai só... Por exemplo. Cadê, ó? Mataguru aqui, ó. Tem um site que faz na hora. O... O gerador de política. Pode ser esse aqui, ó. Então bota o e-mail. Adriano. Ele vai gerar na hora para você uma política. Depois vale a pena ler porque já é adaptado com o conteúdo. Ó, copiar o texto gerado. Tá? Então... A gente vai aqui... Copia e cola. Tá? Então já está pronto. Já veio. Está com a formataçãozinha aqui de texto. Está vendo? Ok. Vamos para a última página que é o contato. Que é bom ter também. Contato. Tá? Avançado. Contato. Aí a sua página tendo um... Legal que o Google vai salvando tudo já, tá? Então a gente bota aqui, ó. Entre. Em contato. Se você depois quiser criar um formulário no Google, é só você criar lá no seu Google Drive, né? E, ó. Puxando aqui, ó. Formulário. Tá bom? Que ele já vai puxar direto. Que aí você pode automatizar teu site para poder receber. A gente... Vamos botar aqui, ó. Hum... O importante é o site ter saída, tá? Ele não está... A pessoa vai entrar ali e não fica presa. Então a gente já mexeu em tudo. Vamos mexer assim, hein? Aqui, ó. Vamos... Ó. Que interessante. Já está tudo linkado aqui, tá vendo? Ó. As páginas que você... Vai clicando ali na parte de página, ele já vai criando. Você pode... Vamos voltar na nossa página. Cadê? Página inicial. Agora, só por questão de curiosidade, se você quiser mexer na parte de tema, de repente achou que ficou pesado, ó. Você pode mexer aqui, ó. No vision. Naquele nível, ó. Tá vendo? Que fica mais suave. Aí vai depender do seu estilo. Tá? Então vamos lá. Está tudo pronto, ao meu ver. Acho que eu não esqueci de nada. Vamos publicar. Aí o endereço web. Como perder barriga. Tá? Vamos ver se ele vai ter. Tem? Caramba! Aqui. Ó. Aqui se você não quiser que a página seja encontrada, mas eu acho que hoje em dia ninguém, né? Vamos publicar. E ele vai gerar aqui o endereço para você. Visualizar. Está abrindo aqui, ó. O endereço do seu site vai ser esse, ó. Site.google.com.br Como perder barriga, tá? Esse site aqui é o endereço que você vai compartilhar. Ó. Você vai botar lá na... Enfim. O seu cartão de visita, ou que você vai... Você pode também adicionar, comprar um domínio e depois substituir isso aqui, tá? Então a página está toda linkadinha. Ó. Página de sobre. Política de privacidade. Tá vendo? Página de contato. O e-mail está aqui. Tá? E aqui, ó. Que legal. Tá tudo aqui. Se você botasse a galeria de imagens, ó. Tá vendo? A imagenzinha. Aqui os links já estão funcionando. Que a gente já colocou. Tem um vídeo aqui. Ou seja, tudo pronto. Tá bom? Bom. Se você chegou até aqui, ó. Muito provavelmente você está muito interessado em aprender tudo o máximo possível sobre a criação de sites, sobre como fazer sua primeira venda, como gravar vídeos, como usar as ferramentas, né? Você tem várias formas que você pode começar. Você pode começar buscando vídeos na internet, ficar um pouco perdido. É normal você ter uma overdose de informação, porque a informação está ali, mas você não consegue conectar ela. Ou então você faz um curso, tá? É o que eu indico. Porque aconteceu isso comigo. Eu comecei, peguei muita informação, mas eu não conseguia botar em ação, botar em prática, tá? Aí depois eu adquiri um curso, que foi até esse link que eu vou deixar aqui embaixo, dá uma olhada. E a partir do que eu adquiri esse curso, tudo fez sentido, porque existe uma ordem lógica para você fazer todo esse processo. Então, assim, se você tem tempo para poder pesquisar e está duro, mas se você quer velocidade, se você quer ganhar tempo para ganhar dinheiro rápido, ou seja, você investir para ter o retorno rápido, eu aconselho fortemente você investir num curso. E um, inicialmente, o mais completo, justamente esse que está aqui embaixo, que é o do Alex Vargas. Clique no link da descrição, dá uma olhadinha, vale a pena, é algo que lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, cara, ainda bem que eu fiz, tá bom? Para mim foi um divisor de águas o meu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre que eu postar um material novo, tá bom? Até o próximo vídeo.